A CIDADE NO BRASIL Vamos juntos trabalhar, é hora de reconstruir Estamos aqui na cidade de Guararema, Bahia, a cidade da farinha gostosa E muitas coisas maravilhosas que Guararema compartilha com o mundo e com o Brasil Estamos aqui no gabinete do prefeito Vinícius Ibram, prefeito jovem Eu falo criança, porque são frutos que a política tem muitas pessoas compromissadas do povo para o povo Que a prefeitura não é, como muitos fazem aí, que é uma empresa privada de si própria Mas aqui em Guararema funciona diferente, administra do povo para o povo E nesse momento aqui agora, estamos aqui com o prefeito, onde ele está cumprindo a lei 13.022-2014 Que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais Só tenho a desejar aqui o prefeito, agradecer, apesar que é um dever, uma lei Mas teve também a sua dedicação de cumprir Não fragmentou e não fatiou o adicional de risco Mandou direto, mesmo com sacrifício, que nós sabemos que passa Mas quando tem boa vontade e vem para a política Para funcionar aquilo que às vezes é oculto E aqui em Guararema a transparência vem e estamos aqui mostrando Não só para o Brasil, para a Bahia, nem para Guararema Para o mundo que tudo é capaz quando tem uma administração voltada no corpo para o povo Bom dia, obrigado Quero agradecer aqui a presença do sindicato, através do seu diretor estadual, Pedro Bem como a todos os guardas municipais aqui presentes Nossa secretária de administração, nossa doutora Natália, que está aqui também Que participou desse testamento de diálogo Então hoje nós sabemos da necessidade de valorização de todos os servidores municipais E temos feito desde janeiro de 2017 Agora foi a vez da guarda municipal de Guararema Estamos concedendo uns 30% do adicional de risco Sabemos que os pleitos são muito maiores Mas na medida que a gente pode, na medida que a gente consegue, faz esforço Hoje, hoje está sendo concedido o adicional de periculosidade de 30% O diálogo continua com vocês, com todos vocês Para que a gente possa estudar juntos o que o município pode ofertar Porque o que a gente quer ofertar é tudo São todos benefícios Mas a gente sabe que hoje o ideal é diferente do real Mas dentro da possibilidade, com todos os sacrifícios Hoje é uma grande vitória O adicional de risco para todos vocês É uma devolução que Guararema dá ao empenho, ao trabalho E à declaração de cada um de vocês Com a cidade e com o nosso povo Tá bom? Um forte abraço Obrigado, professor! Obrigado, professor! Peço amor e paz, na prefeitura a gente tem gente que faz. Uma cidade feliz, uma cidade feliz, é uma felicidade. Uma cidade feliz, uma cidade feliz, é tudo que a gente sempre quis. Uma cidade feliz, uma cidade feliz.